Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Olá, para você que acompanha a nossa programação, muito boa tarde, obrigado pela sua companhia. Hoje, quinta-feira, quinta-feira de sol, dia todo, sem nuvens no céu. Olha que céu bonito está hoje, né gente? Noite, tempo aberto, ainda sem nuvens. A mínima nessa quinta-feira ficou em 12 graus e máxima em 25 graus, de acordo com o site Climatempo. O dia está muito bonito hoje, né? Aquele céu azul. A gente começa o programa de hoje trazendo para você ocorrências policiais. Teve mais um golpe aí que foi aplicado em Andrada. Segundo a mulher, ela recebeu uma mensagem em seu aparelho de celular com a foto de seu filho, solicitando uma certa quantia em dinheiro para pagar algumas contas. Tendo ela efetuado quatro depósitos para quatro contas diferentes, sendo os valores de mil, mil e quatrocentos, dos mil e oitocentos. Sendo assim, foi registrado um boletim de ocorrências para futuras investigações. A gente falou disso sobre ontem. A Polícia Civil trouxe dicas aí para evitar esse tipo de golpe. Jamais passe dinheiro, mesmo com forte pessoas que você conhece, pessoas que você conhece, pedindo para você ligue-se, cheque. Porque, infelizmente, hoje os bandidos, os criminosos, eles estão utilizando esses meios eletrônicos de rede social, de aplicativos, como o WhatsApp, para fazer esse tipo de golpe. Eles perdem dinheiro aí, passando por outras pessoas. A gente não sabe como que eles têm acesso a fotos e outras informações para fazer esse tipo de ação. Mas, infelizmente, acabam aí fazendo e muito, não só em Andradas, como em toda a região. Olha, um acidente com um carro e uma moto foi registrado na noite dessa quarta-feira aqui em Andradas. O acidente aconteceu na Avenida Ricardo Teixeira, quando o condutor de um Gol, que seguiu no sentido centro-bairro, ao fazer uma conversão à esquerda para entrar no supermercado, acabou sendo atingido por uma moto Honda, que seguia sentido centro. Com o impacto dos veículos, o motociclista acabou caindo. Ele foi socorrido ao pronto atendimento por uma unidade do SAMU. Vamos falar agora sobre Covid. Duas idosas faleceram em decorrência da Covid-19 em postos de caudas. Os dados do painel divulgados nesta quarta-feira registram as mortes de duas idosas de 76 e 91 anos. Ainda segundo o painel, mais 37 pessoas são acompanhadas, totalizando 1.006 casos monitorados destes. Destes, 995 estão em isolamento domiciliar. Seis pessoas estão internadas em ala e cinco internados na UTI em postos de caudas. A Polícia Militar confirma que um suspeito de participação no ataque a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no centro de Itajubá, foi preso. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, quatro policiais federais e um morador que passava pelo local. O suspeito foi preso na região de Brasópolis e Paraisópolis, onde aconteceu um tiroteio após fuga dos criminosos de Itajubá. A suspeita é que ao menos 12 pessoas participaram da ação em Itajubá. A Polícia Militar informou que, após a troca de tiros, os criminosos se dividiram em dois comboios. Que seguiram o sentido a Pouso Alegre pela BR-459 e outros sentidos a São Lourenço, por Maria da Fé. Os assaltantes deixaram quatro bombas dentro da agência bancária, segundo a Guarda Municipal de Itajubá. Vários vídeos circulam para as redes sociais mostrando a ação e também o armamento utilizado por essa quadrilha. A porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella, fala sobre a socorrência. Já na sede do 56 Batalhão, como eu falei, a gente deslocou aqui para Itajubá, recebendo aqui novas informações. Passei pela estrada, vim de Pouso Alegre aqui de viatura, com vários pontos de interceptação em toda a região. Nossos policiais militares distribuídos no terreno, pessoal do BOPE que veio comigo, nessa guarnição do BOPE já também no terreno, apoiando todas as ações dos militares aqui da região. Atualizando o pessoal da imprensa, o pessoal que está em casa, nós temos confirmados quatro militares feridos, três sem menor gravidade, apesar de um deles ter tido um tiro de fuzil no ombro, esse tiro transfixou e ele já está bem, já foi atendido, já está em condições, mas o outro militar, um tiro de fuzil também no braço, passou por cirurgia, não corre risco de vida, porém, numa situação de maior gravidade. E nós temos também essa confirmação de um civil, um estudante, que passava pelo local no momento do roubo e teve um disparo de arma de fogo que atingiu o seu veículo e ele foi atingido também na perna, também sem maior gravidade. Além disso, voltando a falar, nós continuamos em cerco em toda a região, temos apoio do estado de São Paulo, alguns veículos já foram abandonados pelos infratores e nós temos a informação de infratores que teriam sido baleados, uma vez que dentro dos veículos há marcas de sangue, inclusive em grande quantidade. Nós aguardamos novas informações, estou aqui no aguardo do comandante da unidade para atualizar outras informações, ele vem inclusive com um preso, que eu já tinha confirmado no início da manhã, está na guarnição dele, vem para cá, para a sede do batalhão, para continuidade dessas ações policiais. É uma ocorrência que com certeza deixou todos os moradores de Itajubá muito assustados da maneira que é feita essa ação e com certeza é algo aí muito complicado, a polícia deve estar atualizando nas próximas horas também, trazendo mais informações dessa ocorrência. Produtores de queijo Minas Artesanal da região produtora Canastra estão comemorando a classificação do produto por um site americano como principal destaque em ranking dos 50 melhores queijos mundiais. O queijo mineiro aparece em primeiro lugar. Gisson Salles, superintendente de abastecimento e cooperativismo da SEAPA, fala sobre esse assunto. O setor dos queijos artesanais mineiros tem presenciado nos últimos anos um crescimento vertiginoso do seu segmento. Dentre as diversas evidências que nós podemos apontar que o queijo mineiro cada vez mais está presente na mesa do consumidor, agora soma-se ao fato também do queijo canastra ter sido o queijo melhor avaliado numa plataforma de alcance mundial. Isso por si só já seria uma grande vitória. Muito tem sido feito para que isso ocorra. A assistência técnica, que é realizada pela Emater, nas propriedades rurais que produzem os queijos, o acompanhamento sanitário realizado pelo IMA, a inspeção, tudo isso auxilia na qualidade desses queijos, além das políticas públicas elaboradas pela SEAPA para desenvolvimento do setor. Eu estou ficando por aqui desejando a você uma ótima tarde. Lembrando que hoje tem início a festa de São Benedito lá na praça, com um tema de festa junino e com muitos pratos típicos para você e apresentações artísticas também, e apresentação musical acontece na praça até o próximo domingo. Estou ficando por aqui. Lembrando que logo mais às 19h tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas e região. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Tchau, tchau. Vamos lá.